Vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem voltar pra mim Eu tô de brilho e quase vencido pela solidão Pois a Isabela me deixou, já era, eu fiquei na mão Não sei o que faço, eu sou o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bar, chorar e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem voltar pra mim E é mais uma da máquina de fabricar sucesso Vou beber que a máquina tá trabalhando Quem não aguentar, abra as pernas e corra que a máquina voltou Deu A CIDADE NO BRASIL